Música Estamos hoje aqui na OAB de Cubatão, comemorando mais um aniversário dessa importante subseção, 33 anos, com a entrega da nova Casa de Advocacia e da Cidadania, ao lado da diretoria seccional, da CAASC, da diretoria da subseção, dos conselheiros e das lideranças da advocacia e da doutora região, que aqui estiveram hoje, ao lado de cada advogada e de cada advogado do Cubatão, comemorando a nossa profissão e a cidadania. Parabéns a todos. Hoje é comemoração da inauguração das novas dependências da OAB Cubatão. Muita alegria, prestigiada, o poder público presente, a advocacia presente, a sociedade presente. Tivemos também a entrega aos novos advogados e advogadas das suas identidades profissionais, a carteira do advogado. É de uma forma muito alegre que a CAASC presente a essa sonoridade, também com o registro do seu espaço, para que toda a advocacia de Cubatão possa usufruir dos benefícios que a instituição faz a todos. Então, a dizer, junto com a presença do nosso presidente Luiz Fernando, da OAB Santos, com os conselheiros Roberto de Praia Grande, Lucimar de Cubatão, além de vários presidentes de nossas regiões, é sempre um congraçamento, estar junto, uma parceria, uma alegria de união da nossa turma, da turma da advocacia, da turma do bem em fazer o pró bem ao próximo. Então, estamos aqui, numa grata satisfação e felicidades ao André Ize, pela nova casa, pela nova construção e pelos 33 anos da OAB de Cubatão. É com grande alegria que estamos aqui hoje, comemorando o aniversário da subsessão de Cubatão. São 33 anos de história, 33 anos de luta, e como presente para a advocacia, estamos aqui na inauguração das novas instalações da OAB Cubatão. Um espaço maravilhoso, amplo, uma grande festa da advocacia cubatense e para toda a Baixada Santista. Advogado cubatense, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança. Meu irmão Luiz Fernando, muito obrigado por estar junto, sempre, participando, e muito obrigado pelo carinho e pela parceria. Eu quero aproveitar esta oportunidade para saudar toda a divulgação de Cubatão, na pessoa do presidente aqui da subsessão, André, cumprimentar pela inauguração dessas novas instalações, cumprimentar pelos 33 anos de aniversário da subsessão, cumprimentar toda a Baixada, na pessoa do Luiz Fernando, presidente Santos, todos os presidentes que estiveram aqui. Enfim, hoje ganha a advocacia, ganha também a cidadania, com essas novas instalações maravilhosas, da nova casa da advocacia e da cidadania de Cubatão. Parabéns, presidente André, e toda a advocacia de Cubatão e região. Legenda Adriana Zanotto